Fala galera do youtube, tudo bem com vocês? Mais um dia em contarego Só até tremeu, meu deus E hoje eu vou reagir de novo É coisa do DC FanDome Eu vou reagir aqui ao Esquadrão Suicida 2 Que saiu, bora lá Vou botar aqui Calma, já ta rolando, deixa o like aqui Especial do Onsen Super 2 É mais um negócio assim de apresentação Do que mesmo um trailer no caso Calma aqui na doente James Gunn Ele também faz né Os Guardiões da Galáxia da Marvel Ele dirigiu no caso Os dois filmes, o cara manda bem Cara demais 1970? Ah ta entendi Você precisa de seu diretor Para estabelecer o vibe O que é que é uma fantasia de personagens? Só tem malucos Caramba Eles são bem malucos Geralmente é impossível Babaco Capitão América Caramba Caramba, parece que é interessante Parece que vai ser bem violento também Parece que o filme Parece que vai ser bem violento Parece interessante Que é o filme O maior filme que ele já fez É o maior filme que ele já fez Não você pega demais Vou matar uma galera hein Parece que parece É o maior filme que ele já fez É o maior filme que ele já fez É o maior filme que ele já fez Foi uma bomba Todo mundo que curte disso E sabe Meio que assistiu e não gostou Entendeu? Teve gente que não gostou Mas era mais E a maior porra das pessoas Não era muita gente Que era muito ligada assim nisso Não tem que as pessoas Não podem gostar do filme Mas eu principalmente Não gostei muito não E enfim Eu vou reagir aqui agora A Mulher Maravilha Né? E quanto cara? 1984 Uhum Vamos aqui Tirem dado Uhum Deixa o likezinho aqui Três Tela inteira Três Dois Um Um Vai Aham Reino de Temis Será Agora Vamos lá Oh Este mundo ainda não está preparado Para o que fará Aí a meninazinha Sua vez vai chegar a Diana E tudo será diferente Caramba Ela está indo no Israel Que viagem Cidadãos do mundo Estou aqui para mudar a vida de vocês Qualquer coisa que vocês quiserem Qualquer coisa que vocês sonham Você pode ter A Dianna Parece que você viu um fantasma Ou a Steve É o Steve É o Steve Acho que é o nome dele É tipo Um dia Passou Caramba Não Eu não quero ser como Ninguém Eu quero ser como A Dianna Porque essa ai é a vilã No caso Você sempre teve tudo Mas as pessoas como eu Não teve nada Mas agora é meu turno Eu não quero ser Mas eu não quero ser Não quer ser Mas eu não quero ser Mas eu não quero ser Para que a gente O que você fez? Ela tá da armadura, né? E a outra aí, esqueci como é que chama, não dá essa outra, cara, esqueci. Ele é maravilhoso. Eu não estou tão quente nisso, eu acho que você está, mas... Olha, eu estou pronta para ir. Eu acho que o que podemos fazer melhor. Parachute? Sim, hum... Atualmente nos cinemas é em breve. Deixa o like, se inscreve no canal se você caiu de paraquete no canal. Comenta sua opinião sobre essas trailers se você concorda comigo. Eu estou achando que a DC vai trazer muita coisa boa aí. Eu estou realmente impressionado com o tanto de conteúdo que está saindo. E, mano, parece que... Se não me engano, está saindo... Está em desenvolvimento, né? Um filme do Super Choque. O que me deixa muito feliz, porque eu gosto do personagem e tal. Cara, eu acho que a DC vai sim chegar a um nível no cinema que... Putz, mano. Eles têm muita história boa para adaptar para filme. Então, só basta eles fazerem as coisas direitinho. E aí, eles vão, um dia, estar no mesmo nível, assim, do cinema. Que a Marvel até superior. Comenta a sopinha aí. Você prefere subir da Marvel em cima da DC, entendeu? Bora começar essa treta aí. Então, basicamente, é isso. Obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.